Por que Elon Musk está construindo um Star Factory tanto em Starbase quanto na Flórida? Nos updates semanais que fazemos aqui, estamos presenciando a construção e a expansão da Star Factory em Starbase. Essa imensa fábrica será dedicada a produção em massa de foguetes Starship, seu objetivo no futuro será de produzir uma Starship por dia. Essa iniciativa é um feito sem precedentes na indústria aeroespacial, marcada pela ambição de produzir o Starship a uma taxa inédita. Em declarações recentes, a presidente da SpaceX, Gwen Shuttle, descreveu o objetivo da SpaceX como altamente ambicioso, construir um foguete diariamente. Construir um foguete Starship por dia é quase inimaginável. No entanto, há 10 anos atrás Elon Musk disse que a Tesla fabricaria um milhão de carros elétricos em um ano. Essa afirmação também foi vista como impossível. Nos tempos atuais a empresa alcançou esse objetivo e muito mais, com a provável produção de 2 milhões de carros somente este ano de 2023. Esse objetivo grandioso da SpaceX não se limita somente ao discurso de Elon Musk. Musk. Sabemos que ele tem o hábito de fazer afirmações muitas vezes bem duvidosas, o famoso Musk Time. Mas quando se trata da Gwen Shuttle, a presidente da SpaceX, sua reputação é invejável. Ela tem uma abordagem prática e uma habilidade comprovada de assegurar contratos governamentais de bilhões de dólares. No início deste ano, a Gwen Shuttle respondeu aos repórteres quando perguntado se eles têm o objetivo de construir um foguete por dia. Ela respondeu, é nisso que estamos focando com a Star Factory, atacando cada etapa do processo de produção para conseguir fabricar um grande número de foguetes. Esse tipo de resposta é simplesmente inédito na liderança de qualquer empresa aeroespacial tradicional. Vamos a um exercício de imaginação. O foguete mais comparável hoje ao Starship é o SLS da NASA. O projeto do SLS envolve componentes de empresas como Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, todos produzidos em diferentes locais nos Estados Unidos e depois transportados pelo país para serem montados na Flórida. Até o momento, o máximo que a NASA conseguiu com o SLS é um lançamento por ano a um custo de mais de 4 bilhões de dólares. No contraponto, a SpaceX está afirmando que pode construir um foguete maior, mais avançado e mais barato e isso todos os dias da semana. Como isso poderia ser possível? Alesho. 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 Música. Mítras. Música. Música. Algo sobre o qual Musk frequentemente discute na Tesla é a diferença entre criar um protótipo e produzir um produto final. O processo de design e de fabricação de protótipos é relativamente mais simples em comparação com a imensa complexidade de fabricar um produto final e em larga escala. Vamos pegar o Cybertruck que vimos semana passada em Starbase como exemplo. A Tesla projetou e construiu o primeiro Cybertruck há 4 anos. Desde então eles vem trabalhando arduamente para descobrir como podem produzir todos os seus componentes de forma massiva e a um custo acessível e em grandes quantidades. A SpaceX encontra-se atualmente em uma situação muito semelhante com Starship. Vários protótipos estão sendo construídos até o momento com a maioria deles enfrentando explosões ou sendo descartados e reciclados antes mesmo de terem a oportunidade de serem testados ao máximo. Para se ter uma ideia, a SpaceX já tem praticamente três Starships quase que completas esperando para serem lançadas. Apesar disso nos deixar com raiva porque queremos ver lançamentos, para a SpaceX é algo bom em PARX. Acaba sendo uma prática muito positiva, que é chamada de design interativo. Nenhuma das chips ou propulsores Super Heavy foi construída da mesma maneira. Cada uma representa uma evolução ou um novo experimento. Através de cada explosão a SpaceX se aproxima da maneira correta de construir o maior foguete do mundo. Esta fase do processo de desenvolvimento requer máxima flexibilidade na fabricação. é por isso que eles ainda estão produzindo a maioria de seus protótipos de forma artesanal, em tendas improvisadas, executando grande parte do trabalho à vista de todos. Isso acontece porque os métodos usados hoje não serão os mesmos métodos de amanhã. É por isso que a SpaceX está começando a trabalhar em sua primeira fábrica e linha de produção dedicada ao Starship. O momento em que o foguete voar para o espaço e retornar com segurança será o marco que indicará que o design do Starship finalmente está pronto para produção em massa. Para se ter uma ideia do que acontecerá dentro de um Star Factory, podemos olhar para o processo de construção que a SpaceX tem usado até agora. No pátio de fabricação, eles construíram uma série de edifícios de montagem na vertical. Entre demolições e construções hoje, tem-se uma high bay e duas mega bay, sendo que uma delas está sendo finalizada. Essas estruturas são usadas para montar os estágios do foguete empilhando seções de anéis pré-fabricados e as soldando, e também a instalação dos motores no Super Heavy. Esses edifícios já tiveram vários tamanhos. Elon Musk afirmou que a razão pela qual a SpaceX está construindo edifícios cada vez mais largos ao longo do tempo é para fornecer mais estações de trabalho. Desta forma, mais naves e propulsores podem ser montados simultaneamente. Apesar de uma aparência artesanal, o processo de montagem do foguete vem sendo muito mais otimizado com o tempo. A soldagem manual foi substituída por braços robóticos e foram introduzidos stands com plataformas giratórias que permitem girar o foguete durante o trabalho. Isso significa que os trabalhadores ou máquinas não precisam se deslocar de um lado para o outro. Nas fases iniciais de Starbase, os técnicos da SpaceX operavam em três grandes tendas, que serviam como as principais linhas de produção. Havia também tendas periféricas menores, onde também ocorria o trabalho de fabricação. No entanto, todas essas tendas serão substituídas à medida que a Star Factory continue a se expandir. Embora possa parecer curioso produzir foguetes em tendas, essa abordagem segue um modelo semelhante ao que a Tesla usou para aprender a fabricar seus modelos. Em vez de se limitar ao espaço da fábrica existente, a Tesla montou grandes tendas no estacionamento e começou a criar processos a partir do zero. Foi assim que conseguiram incorporar novas técnicas de fabricação, como a máquina de fundição Gigapress. GigaPress. Essas máquinas são tão grandes que não poderiam ser acomodadas nas instalações da fábrica existente. Então a Tesla instalou sua primeira GigaPress em uma tenda no estacionamento na fábrica de Fremont, na Califórnia, e começou a usá-la na produção de veículos. Uma vez que eles constataram o que funcionava para seu objetivo, puderam projetar suas novas máquinas Gigafactors para serem construídas em torno das máquinas Gigapress. Em Starbase atualmente o processo de fabricação se inicia quando a SpaceX recebe sua matéria-prima, que consiste em grandes rolos de aço inoxidável 304, atualmente eles o colocam em um suporte e os desenrolam parcialmente. Um gabarito especial guia o desenrolar deste aço para se tornar um círculo com 9 metros de diâmetro, que é então cortado da bobina e soldado em um único anel contínuo. E pronto temos um anel de aço. Já para as partes com uma geometria diferente, como o cone de nariz e os domos dos tanques de combustível, as peças de aço chegam já cortadas e pré-moldadas, tendo os funcionários o trabalho apenas de soldar. As três principais tendas antigas eram responsáveis pela produção das seções superior, intermediária e inferior do Starship. A primeira tenda era onde ficavam os motores quando chegavam e era dedicada à montagem da saia do booster e da nave. A tenda do meio abrigava as seções de anéis e os domos que compõem o corpo e os tanques de combustível do Starship. Cada seção é composta por três ou cinco anéis de aço soldados juntos. A tenda é tão pequena que a colocação das seções de anéis sobre os domos geralmente era feita do lado de fora ao ar livre. Após uma seção ser finalizada, é colocado as placas do escudo de calor e é então encaminhada para a High Bay ou Mega Bay para o empilhamento. A terceira tenda era dedicada à produção dos cones de nariz. Uma vez prontos, também recebem as placas do escudo de calor e posteriormente são movidos para a High Bay. Desta forma, a SpaceX consegue fabricar os principais segmentos da nave e do booster simultaneamente no solo e depois todos eles são reunidos nos edifícios de montagem High Bay e Mega Bay para sua montagem final, onde os segmentos são empilhados e unidos por soldagem. Em seguida recebem os toques finais, como a instalação dos flaps, motores e aviônicos. Para quem acompanha as atualizações semanais do canal, viram que a construção da Starfactory começou a tomar forma alguns meses atrás, quando a SpaceX estabeleceu as bases para uma estrutura permanente que se alinhava na lateral, passando por trás das três tendas principais. Agora já estão na fase 2, onde a Starfactory vai se estender até perto da estrada principal, e das três tendas a SpaceX já demoliu duas. Essa configuração certamente otimizará o processo de fabricação, proporcionando um espaço de produção contínuo em contraste com as três tendas separadas, o que significa que eles vão dispor de aproximadamente 2 a 3 vezes mais espaço coberto. Essa configuração também proporciona muito mais espaço vertical, uma vez que as tendas em formato de pirâmide atingiam sua altura máxima apenas no centro, e são relativamente baixas nas bordas. Em teoria isso significa que a SpaceX pode aumentar um pouco a altura de cada segmento, reduzindo assim o número de seções a serem empilhadas na High Bay e Mega Bay. Essa configuração final da Starfactory se expandirá para ter um formato quase que quadrado, com cerca de 244 metros de ponta a ponta. Isso equivale a aproximadamente 5 vezes mais espaço total para a produção do que a empresa tinha à sua disposição quando começou a construir os protótipos. Até a data que estou gravando este vídeo, a SpaceX já deu início a terceira fase, onde temos apenas uma tenda solitária esperando seu fim. Muito provável que será desta forma que a SpaceX eventualmente alcançará o ponto de produzir um Starship por dia. A matéria-prima entra na Starfactory de um lado e sairá os segmentos quase prontos do outro lado, indo direto para a High Bay ou Mega Bay, para fazer o seu empilhamento e montagem final. Essa capacidade massiva de produção é o que a SpaceX precisa para concretizar a grande visão de Musk, com a Starship substituindo toda a sua frota atual na SpaceX, incluindo o Falcon 9, o Falcon Heavy e a Cápsula Dragon. Além de se tornar o veículo principal no programa Artemis da NASA para pousos na Lua. No entanto, a Starship também desempenhará um papel fundamental no sonho de criança do chefe, de estabelecer uma cidade autossustentável em Marte. A Starfactory é mais um elemento essencial para tornar tudo isso uma realidade. Mas o que já é realidade é o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Neste card final eu deixo um vídeo onde eu detalho toda a anatomia de Starbase e o plano B da SpaceX para lançar o Starship da Florida. Escolhe um dos vídeos e te vejo lá. Deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau athora. . . Obrigado.